Olá pessoal, estou recebendo mais esferas hoje e mais faixas elásticas. As esferas que estou recebendo é de 8mm, então eu peguei uma porção, peguei 10 caixas, cada caixa vem 2 desses e eu tive um desconto. Hoje não, agora vai ficar vendo um bom período a R$ 65,00 o milheiro. Então cada mil unidades dessas aqui, as esferas de 8mm, é R$ 65,00 ou R$ 6,50 cada 100 unidades. Então vai ser um preço promocional, estou repassando o desconto que eu tive. Então se vocês precisarem de esferas, a gente tem R$ 65,00 o milheiro ou R$ 6,50 cada 100 unidades. Também recebi dois rolinhos desse aqui, dessa faixa, dessa faixa Terabanda, eu comprei aqui com marca Precise. Ela veio com marca Precise, mas na faixa em si não tem nada anotado. Porque a GZK, ela vem anotado, por exemplo, um exemplo, vem por exemplo assim, aqui ó, GZK. Aqui ó, GZK. E é preciso, bem no começo ela vinha com uma marca de pele, dessa vez não veio. Ela é 0,8mm de espessura, ele tem 15cm de largura e é vendido de metro em metro. Então a espessura é 0,8mm de espessura, é bem fortinha ela. Isso é relativo ao corte que a pessoa for fazer, né? Pode cortar aqui, por exemplo, 3 por 1,5, fica uma velocidade enorme. Ou 2,5 por 2, né? 2,5 vai amarrado na parte do cabo do Stilink e 2 vai no cabo do Stilink. Então isso chama-se trapézio, porque assim a gente força, além de dar uma velocidade maior na munição, quando a gente corta o trapézio, por exemplo, 2,5 por 2 ou 2,5 aqui em cima por 1 cm aqui na parte de baixo e por 25 de comprimento. Então a gente sempre vai forçar o elástico mais aqui nessa parte. Então ela arrebenta sempre perto da maia, de forma que se pode emendar e continuar usando a fita elástica por um bom tempo. Então o preço também está um ótimo preço. Esse está R$ 45,00 o metro. Está super barato, pode ter certeza disso, pode pesquisar até. Está R$ 45,00 o metro, esse aqui. E o preço normal é R$ 60,00 e poucos que eu vendo. Então se precisarem, está na loja virtual ali, que é www.senhordostiling.com.br Ou entre em contato direto com o meu WhatsApp, que é 4798840100. E quem estiver fora do país, como eu já faço uma zena fora do país, que é o asterístico da IA055, que se refere ao Brasil. Então se alguém precisar, eu só entrar em contato, porque embaixo do vídeo aí vou deixar o contato aí, que é o meu WhatsApp. E o meu e-mail não é necessário, porque eu, na verdade, não gosto de me comunicar muito por e-mail. Porque tem o sistema do WhatsApp, que você fala, a pessoa ouve a voz, a gente ouve a voz, a pessoa reconhece, sabe que está conversando comigo mesmo e faz um negócio mais seguro. E-mail tem que mandar, esperar o cara responder ou esperar eu responder. Então eu prefiro já que, se alguém quiser comprar direto comigo, que seja através do WhatsApp, que eu vou deixar aí embaixo do vídeo. Então são preços promocionais, né? Hoje é dia 20,06 de 2022, 20 de junho de 2022. Eu digo e deixo a data, porque aí pode passar um tempo aí, alguém vê esse vídeo e vai achar que a esfera ainda é R$65,00 o milheiro. E vai achar que o metro desse aqui ainda é R$45,00. Então, a princípio aí vai ficar um bom tempinho aí. Um rolo desse aqui eu vou vender no R$45,00 o metro. E no próximo rolinho daí eu vou vender preço normal. Mas a princípio, se você vender rápido, beleza. Então é isso aí, pessoal. Eu vou manter sempre atualizado, que o Zitzing está chegando. Às vezes eu esqueço, para falar a verdade. Chegou várias coisas aí e eu acabei esquecendo. Aí já foi guardado, já foi vendido. E às vezes chega R$4,00, R$5,00 e já tem encomenda. E às vezes não dá tempo nem de mostrar para vocês aí, tá bom? Então, se precisarem, esferas, aproveite que o preço está bom. Você pode pesquisar. R$65,00 o milheiro. São esferas de 8mm. E o elástico, que eu falei agora para vocês. Falou, pessoal. Um abraço a todos. Ah, pela loja virtual, você pode pagar com cartão e parcelar. Direto comigo ou por boleto. De preferência, não pague por boleto. Entre em contato comigo direto, que é o mais certo, no lugar de fazer opção por boleto. Porque enquanto você emitiu o boleto, por exemplo, agora, lá na loja virtual, e vai pagar daqui 15 minutos, você paga, mas para mim, para efeito da loja, ele vai constar que você estivesse pagando amanhã. Amanhã é tarde, praticamente, que vai dar do OKEM, o sistema da OKEM, dizendo que você pagou. Só que nesse intervalo de tempo, alguém já pode ter comprado esses outros antes de você e ter pago e você não ter mais o produto, porque pagou o boleto, sabe? Isso pode acontecer. É raro, mas acontece. Então, de preferência, não faça opção do boleto. Entre em contato comigo direto, tem sempre o contato lá na loja virtual, né? Ou direto. Mas vocês queiverem, eu prefiro que entre em contato no lugar de fazer opção do boleto, porque só não ouvir a voz vão saber que estão pagando direto para mim e o boleto para evitar esse problema. Se acontecer, a gente devolve o dinheiro. Isso aí não é problema. A gente sempre devolve. Aconteceu acho que em dois casos até agora, em seis anos que eu faço vendas aí, pela lojinha virtual e pelo WhatsApp. e no WhatsApp você paga com o Pix, né? Ou é através de uma conta que eu tenho na Caixa Econômica que a gente passa o número daí para a pessoa que estiver interessada. Falou, pessoal! Um abração a todos e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.